Eles são músicos, eles são músicos Rumos de voz Quisques, eles são músicos E eles são músicos E eles são músicos Marcos de momento E eles são músicos Mas a gente ensinou Por isso é músico E ele больше E ele molesta Marcos de Coronavirus Marcos de�is Marcos de influence Marcos delichen Música Música Vamos chocar isso também Música Seus amigos, parceiros Música Ajudarem para que nós estivéssemos hoje Música O aniversário da Branca Francisco Martins Música 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 Obrigado.